pra vocês eu vou mostrar pra vocês o pão maravilhoso que eu fiz agora tirei o forno agora mostrar pra vocês aqui tá e aí você deixa sua curtida seu comentário que vocês acham uma coisa de pra vocês eu garanto o sabor é uma delícia sabe você passa manteiga se você quiser porque o pão ficou uma delícia gente mostrar pra vocês agora vem comigo olha só gente que pães maravilhoso eu já tomei café com uns a minha filha aqui meu esposo mas ainda tem aqui ainda estou segurando o celular aqui olha a gente é um fofíssimo fiz dois grandes assim dois grandes assim e os menores que a gente já comeu e os dois mais dois grandes assim e aqui esse aqui só tá metade ó a gente é uma delícia fofinho gente só olha só se aperta assim ó e é isso aí galera tá vendo é meus amores tem que usar a cabeça né um beijo na deixa aí seu comentário sua curtidinha para mim tá bom que com deus até o final de ijeكم e é dando isso aí então fica aí foi para mim tua reposição né e aí tem que usar esses irmãos deus que as rebelling e mar Texenvão esses filhos são fechadosから